Olha, inveja de ninguém nós devemos ter, porque inveja é uma coisa meio ruim para ter. Mas, principalmente, ter inveja de homens malignos, eles não são esse exemplo para nada. Eles são as pessoas de mau caráter, eles fazem uma obra atrás da outra ruim, nunca fazem o bem. Como é que eu faço, missionário? Nem deseje estar com eles. Provérbio 24, 1 diz isso, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Desejar estar com quem? Com o Senhor Jesus. E Ele vai lhe abençoar bastante. Nós estamos na semana da Santa Ceia e neste sábado nós vamos estar em São Paulo, em três reuniões de Santa Ceia, nove, quatorze e dezoito horas. E domingos serão sete cultos. Sete, nove e onze, comigo, com o pastor Jame, quatorze, dezesseis, dezoito horas. Vem estar conosco e abençoado. Vamos agora ver esse testemunho? O que aconteceu? Eu caí lá em Farroupiria, numa casa que eu tinha, eu caí lá de cima, até lá uns três metros. Há quanto tempo? Isso faz quatro anos que eu caí. E eu não conseguia fazer o que eu vou fazer agora para o missionário. Olha aí, pessoal. Caiu do telhado. Não, eu caí do chão, lá embaixo eu rolei até o final do terreno. E eu caí com a perna atrocida. E desde este dia nunca mais eu fui a mesma. E hoje o Senhor Jesus me curou por completo. Eu não fazia isso que você fez agora. Eu não fazia. Que coisa linda, pessoal. Deus é lindo. Quero orar por você agora. Curve a cabeça. Pai, eu oro por essa pessoa. Eu suplico a tua ajuda. Eu não aceito o mal na vida dela e vou repreender agora. Todo mal saia em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Senhor.